Olá pessoal, nossa pré-aula número 23 e hoje a gente vai falar brevemente do que que são máximos e mínimos condicionados e condições que um ponto precisa satisfazer para atender essa condição. Por máximo ou mínimo condicionado, o que eu quero dizer é que o teu ponto vai ser o máximo ou mínimo de uma função de duas variáveis sobre um certo subconjunto do domínio, que tipicamente vai ser uma curva para uma função de duas variáveis e quando eu estiver trabalhando com funções a três variáveis, eu vou procurar o máximo ou mínimo dessa função a três variáveis sobre uma certa superfície do R3 contida no domínio da função ou sobre uma curva também no R3 contida no domínio dessa função. Para isso, vamos pegar esse problema concreto que é determinar todos os pontos, dentre todos os pontos do círculo unitário centrado na origem, aquele que tem o produto das coordenadas maior possível. Poderia perguntar também se o produto das coordenadas o mínimo possível. Esse problema, se você prestar atenção, a gente já resolveu ele num outro contexto, no finzinho do último encontro. Mas agora a gente vai tratar especificamente de procurar candidatos ao máximo e mínimo na fronteira do conjunto dado no exemplo da aula anterior. Então, um pouquinho de nomenclatura que a gente usa aqui é o seguinte, eu tenho o que a gente chama de uma função objetivo. A função objetivo é a que eu quero maximizar. O que eu quero maximizar nesse problema? O produto das coordenadas. Então, a minha função objetivo é f de xy é igual a x vezes y. As restrições, tipicamente, num caso com várias variáveis e várias restrições, é um conjunto de equações ou inequações que delimitam a região do domínio onde eu vou procurar o máximo ou o mínimo. No nosso caso aqui, eu estou procurando o máximo e o mínimo ou o mínimo dessa função, f de x igual a x vezes y, sobre o círculo unitário que é dado pela equação x2 mais y2 igual a 1, que se você quiser pensar, ele é a superfície de nível 0 da função g de xy igual a x2 mais y2 mais 1, tá bom? Então, o problema, você pode encontrar ele na literatura, quando o pessoal está falando de otimização não linear, por exemplo, escrito dessa maneira, maximize esta função sujeito a esta restrição. Uma situação mais geral, você tem uma coleção de restrições aqui que vai definir uma certa região no plano ou no espaço, tá? Então, como é que a gente pode atacar esse problema de modo a tentar encontrar a solução? A primeira maneira, que é como a gente fez no final da aula passada, e que é possível nesse caso, é parametrizar o teu conjunto de restrição e olhar para a função ao longo desse conjunto. Aqui, como eu tenho uma curva, gama, você parametriza, por exemplo, cosseno t, seno t, se quiser, e olha para f bola gama, que no caso seria cosseno de t vezes seno t, para t variando no intervalo de 0 a 2π fechado, uma função contínua definida num intervalo fechado, do calcão a gente sabe encontrar os pontos de máximo e mínimo desse tipo de função. E aí você encontra o valor de t que maximiza ou minimiza a tua função e descobre quem são os x e y voltando esse t na parametrização da curva, tá? O problema todo é o que está entre parênteses aqui, né? Nem sempre a tua restrição é algo que seja parametrizável. Pode ser uma equação de uma curva complicada que você não tem como parametrizar. E aí, nesse caso, a gente vai desenvolver aqui argumentos geométricos que vão ser justificados direitinho no nosso próximo encontro, mas que vão permitir para a gente encontrar soluções ou, pelo menos, candidatos à solução do problema, tá bom? Então, vamos lá. A geometria do problema é a seguinte. Eu tenho uma restrição, que é o meu círculo unitário, que vocês estão vendo aqui, x2 mais y2 igual a 1. E a minha estratégia vai ser olhar para as curvas de nível da minha função f. No caso, a minha função f é f de x, y igual a x vezes y. E as curvas de nível, então, vão ser soluções das equações do tipo x, y igual a k, com k pertencente a r. Então, quando k é igual a zero, a gente tem os eixos coordenados, né? x igual a zero ou y igual a zero. Quando k for diferente de zero, tanto positivo quanto negativo, eu vou ter hipérboles. E aqui é que começa a ter algum desenho de solução do problema, né? Quando k for positivo, eu vou ter hipérboles dessa família, que tem um representante aqui em azul. E quando k for negativo, essa hipérbole em tom oliva aqui, tá certo? O que acontece? Eu estou procurando pontos do círculo que tornam a função o maior valor possível. Então, este ponto que a gente está vendo aqui é um ponto do círculo em cima do qual a função tem um certo valor k que eu escolhi, tá? Na curva de nível k. Aqui eu tenho outro. O que acontece? Se eu quero maior valor, eu vou ver em qual direção a função cresce. No caso, se você calcula o gradiente da função aqui da yx, então ela vai crescer conforme ela se afasta da origem, tá? O gradiente nesse quadrante aponta para a direita e para cima. Aqui ele aponta para a esquerda e para baixo. Então, se eu pegar uma curva de nível maior, por exemplo, eu vou ter um segundo nível aqui. Vamos dizer que aqui era nível k0. Aqui é um nível k1 maior. Então, o valor da função neste ponto é maior do que o valor da função nesse ponto. Neste e neste é o mesmo valor porque esses dois pontos estão na mesma curva de nível. Aqui é um valorzinho um pouco maior. O que eu preciso fazer? Então, eu vou pegando curvas de nível de modo que eu atinja o maior possível. E o que a gente percebe é que isso vai acontecer neste ponto aqui, tá claro? E se eu tentar pegar uma curva de nível um pouco maior, o que vai acontecer? Em cima dessa última curva que eu desenhei, os valores da função são maiores do que todos os anteriores. Mas nenhum ponto dessa curva atende a minha restrição, que é estar em cima da circunferência centrada na origem de raio 1. Então, o maior valor que pode acontecer é exatamente, desculpem, neste ponto aqui, tá? E qual é a propriedade que a gente tem nesse ponto? Nesse ponto, eu tenho duas coisas interessantes. A primeira é que eu vou ter o vetor aqui, esse vetor normal circunferência, vamos dizer que é o gradiente da g, nesse ponto x₀, y₀, onde g, quem é para mim? g de x, y é a equação dada pela equação que me dá a restrição, né? x₂ mais y₂ menos 1. Então, a curva de nível zero da função g é minha restrição. E nesse ponto, como o círculo é uma curva de nível, a gente sabe que o gradiente é perpendicular. Nesse mesmo ponto, a gente observa outra coisa interessante também. Bem, esta linha azul é uma curva de nível da função f. Então, o que a gente sabe? Se é uma curva de nível da função f, então o gradiente da função f também é perpendicular à curva de nível nesse ponto. Então, o que eu percebo? Que, nesse caso aqui, um ponto que é possível candidato à solução do meu problema, tem os dois gradientes, o quê? Paralelos. Ou, lá na linguagem de álgebra linear, vetores linearmente dependentes. Então, se x₀, y₀ é uma solução do meu problema, o que eu concluo? Sou obrigado a concluir que o gradiente da f e o gradiente da g, nesse ponto, ambos são vetores paralelos entre si, ou, para generalizar mais fácil depois, é um conjunto de vetores linearmente dependentes no plano. Tá bom? A mesma coisa, se eu quisesse descobrir o valor mínimo, eu ia diminuindo o nível da minha função, ela ia decrescendo conforme eu me afasto da origem. No segundo e no quarto quadrante, eu obteria esse ponto aqui, que é o ponto da circunferência que tangencia as hipérboles. Tá bom? Então, qual que é a sensação que a gente tem? Que se um ponto é ponto de máximo ou mínimo da f, restrito a uma superfície de nível de outra função g, nesse ponto, os gradientes têm que ser paralelos. Essa é a ideia-chave. É isso que a gente vai ver direitinho no nosso próximo encontro. E vamos, inclusive, tentar esboçar uma demonstração desse fato. Na situação mais geral, o que a gente vai fazer? Eu vou ter, por exemplo, uma função a três variáveis e vou procurar os pontos de máximo ou mínimo dessa função restrito a uma superfície de nível de outra função. Ou seja, eu vou querer que o gradiente da minha função objetivo seja linearmente dependente ao gradiente da função que me dá a restrição, a superfície de nível. E, portanto, eu vou ter dois vetores linearmente dependentes, ou seja, paralelos também. No terceiro caso, eu vou ter uma função a três variáveis que eu vou querer encontrar o máximo ou mínimo dela na interseção de duas superfícies de nível. E aí a gente, então, tem dois gradientes, um para cada superfície de nível e mais o gradiente da função objetivo. Eu vou querer que esses três caras sejam coplanais ou de maneira análoga, LD. Tudo isso a gente vai ver com muito detalhe, tudo direitinho no nosso próximo encontro, onde a gente anuncia os teoremas e até consegue fazer alguma demonstração deles. Para deixar para vocês uma tarefa, vocês podiam tentar brincar com esse mesmo tipo de argumento geométrico para descobrir quais são os pontos dessa elipse que estão o mais longe e o mais próximo possível do ponto 2,2. Então, rapidamente, se você olhar para um plano coordenado, eu vou ter a elipse ali, né? x² sobre 4 mais y² sobre 9, é uma elipse com os eixos maiores e menores assim, e eu vou ter o ponto 2,2 aqui. Então, a minha pergunta é qual é o ponto mais próximo e qual é o ponto mais distante? A gente vai conseguir descobrir isso lembrando que a distância de um ponto P até o ponto 2,2, você sabe calcular, né? Se o ponto P tem coordenadas x, y, a distância vai ser a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 2, tudo ao quadrado também, tá bom? E aí você vai ter, então, quem são as curvas de nível dessa função D? Vão ser circunferências, o que eu estou procurando é o ponto onde essas circunferências com o centro no ponto 2,2 tangenciam a elipse dada pela equação x² sobre 4 mais y² sobre 9. Tentem fazer isso para a próxima aula, a gente pode começar discutindo a partir desse exemplo, tá bom? O material que a gente tem na literatura da bibliografia para vocês consultarem é a sessão 16.5 e a 16.6, onde tem uns probleminhas um pouquinho mais sofisticados, do livro do Guidoriz e volume 2, tá? E como sempre, os vídeos na playlist de cálculo 2 do canal do YouTube que estão gravados pela professora Marta Salerno, tá bom? Aproveitem, tentem fazer esse exercício e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!